Parece que a mãe da Cassia não tá fazendo o trabalho dela direito. Também reparei. Qual o seu problema com a minha mãe? Já deu uma olhada no corredor das salas? Não tem nada de errado aqui. Yasmin, cadê o lixo? Pra quem ficar inventando historinha pra gente? Não é historinha, esse lugar tava todo sujo e com lixo. As Aventuras de Poliana.